Fala, oi pessoal, tudo bem? Eu vou comer banana, ou você vai dar banana papai? Lina, dá banana papai, você vai dar banana papai? Vai? Ó, papai quer banana, pede banana papai, é ela papai. Menina, menina. Papa, 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 papai. Por que você não deu banana papai? Ai meu irmão, cadê a banana? Mais uma tentativa, bebê. É para papai, dá para papai, dá para papai. Tá bom, então dá papai. Tá gostosa essa banana, bebê? Tá gostosa? É boa a banana? Boa? Então diz ao pessoal que banana é boa. Dá tchau. Dá tchau pessoal, dá. Dá tchau. Tchau, ela vai embora. Tchau, tchau. Vamos lá papai. Mais uma vez. Vamos lá papai. 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 Tadinho de papai. Tchau. Tchau. Tchau pessoal. Eita boca cheia. Beijo ó, com duas mãos assim ó. Mais um beijo com duas mãos. Assim. Mua. Aqui pro pessoal beijo. Vai. Ih lindo. Ih, lindo. E dá like. Dá like, like. Oi pessoal, gostaram do vídeo da minha irmãzinha? Era muito fofinho, né? Eu quero mandar muitos beijos pra Débora Luana Ribeiro E pra Karim Barros e pra Pedro Celso Dá like e se inscreve no canal E se vocês querem que eu mande um beijinho É só comentar no vídeo e deixar lá Manda os beijinhos também que eu mando Beijo